Boa Vamos pôr esse robô agora Vamos testar um pouquinho de tudo Pra você Pra você ganhar controle, tá? Tá bom Pra gente ver realmente o que que tava rolando Só deixa eu acertar um pouquinho a velocidade aqui Menos Pronto Pode entrar bater uma bola aqui Eu, sei lá, me sinto outro jogador Depois que eu troquei pro VR Pro Quest 3 Que bom, hein, cara? Que bom Tipo, pra melhor, né? Sim, sim Vamos lá Pode ser pra pior também, né? Pode ser pra pior Eu tô experimentando o Quest 2 ainda Tô pra pior ainda Preciso ajustar as coisas, hein Mas o Quest 2 Tu não sente que ele é um pouquinho mais lento que o pico? A saída da bola? Ou não? Eu tô sentindo que tá tudo estranho, na verdade Não só isso É, parece que a frequência A frequência da raquete Parece que é um pouquinho diferente aqui Parece que é um pouquinho mais Fluido, sabe? Tipo, pá É, pode ser É movimento rápido, né? Sim Bate um pouquinho aí Vai aquecendo Tipo, pico, 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 pico Olha, tá vendo? Sim Meu backhand melhorou, mas Meu forehand piorou um pouquinho Como você tá, esse que eu ia perguntar Como você tá sentindo o controle no forehand, tá? Você tá sentindo que tá muito difícil Você tá sentindo que a bola tá escapando demais Ou você tá sentindo que tá lento Você tem que fazer muita força O que você tá sentindo? No forehand? É Porque o arco parece que tá muito bom Sei lá, parece que do nada a raquete some Bom, pode ser também, mas Controle parece que tá bom, tá aqui É que tipo, tem do nada umas bolas eu erro Que não dá pra entender, sabe? É, fura, exatamente Ah, fura pode ser rastreamento mesmo Isso aí tem problema em qualquer um, né? Às vezes a posição, às vezes o peso também, cara Às vezes um pouquinho do peso que muda Bem gordo mesmo Até o corpo acostumar Não, eu tô falando do peso da raquete O peso do seu corpo não tem mais nada a ser feito pelo jeito Mas o da raquete Mas o da raquete tá É mais leve a do Quest 3, né? O controle é mais leve Sei lá Mas tá bem estável até, né? Deixa eu ver se rende um pouco Não, não, parece muito bom Deixa eu só acertar o leite aqui Não, não desliguei nada Não, não desliguei nada Não, não desliguei nada Parece que ela sai Tipo, mais veneno, entende? Tipo Parece que eu tô com uma borracha zero Comparado com o Quest 2 Ó Sim Pode ser também o formato do Solis Lime Que é mais gostoso, né? Ah, tem isso também, né? Tem isso também Tem uma série de variantes, né? A ideia é que você se adapte E consiga se sentir confortável Isso é mais importante, né? Tá, eu vou colocar agora na direita de novo Uma bola Um loopzinho assim Com um pouco mais de giro Pra você cobrir Tá, vai tranquilo aí Vai tranquilo Não, não, não Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Aqui, pronto Foi a hand loop Agora essa bola Pra você entrar Por cima dela Cobrindo Aí pra gente ver O giro máximo mesmo Tipo um counter drive? É, isso E esses que estão pegando na veia Estão na casa de 130 Que é muito bom Tipo um counter drive? 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 O que você sente nessa bola agora? Você sente que o controle está bom? Sinto. Só um pouco de, sei lá, às vezes dá uma travada, parece que perde o rastreamento, não sei se você notou. Dá uma... Cara, o rastreamento do Quest 3 não é perfeito. Sim, eu sei. E a maioria das pessoas falam que não é nem tão bom quanto o do Quest 2, em termos de rastreamento. Nossa! Você vai ter mais facilidade, porque o gráfico é melhor, o jogo roda mais fluido, você vai sentir vários aspectos melhores. O rastreamento não necessariamente vai ser melhor. Mas quando o rastreamento está bom, você pode rodar aqui o braço com a velocidade que você quiser, que você não vai perder. Entendeu? Entendeu? Se estiver no rastreamento. Então, gira um pouquinho mais o corpo e tenta olhar um pouquinho mais a bola para ter certeza que o rastreamento vai ficar bom o tempo todo. Tá? Se tirar muito o braço para trás, olhando com o peito aberto para frente, vai perder rastreamento. Vamos fazer um pouquinho mais. Perde muito porque não tem a auréola, né? Perde muito a área de treca. É, exato. Essa era a cagada aqui. Os caras queriam que fosse o controle do Quest 2 no óculos do 3, né? Vai, um pouquinho mais nessa bola de direita. Um pouquinho. Tá tranquilo. Joga o corpo agora nessa bola. Aí sim. Boa. Tem várias acima de 130. Isso aí. Boa. Beleza. Vamos fazer essa agora na esquerda. Se afastar um pouquinho e fazer loop. É só acertar aqui a mão. Fazer aqui. Vai. Counter drive também? Isso, também. Deixa eu entrar um pouquinho, dar um pouquinho para trás. Isso. Quero que você me diga como é que está o controle aí. Muito melhor, irmão. Eu nunca fiz isso na vida, cara. Sim. Minha bala está andando bem, né? Demais. Viola. Vai. Vamos! Sim. Vamos lá. Vamos lá. Só uma coisa que é... Tá foda aí que é o suor. Não é a mesma interface. Aquela interface que eu tinha era tipo meio que um corino. Meio que chupava o suor, sabe? Mas dá pra você comprar uma pra ajustar, não dá? Cara, eu já tentei algumas e nenhuma ficou legal. Eu sou meio... Tá. Nenhuma deu certo. Tá. Mas não tem umas de silicone que dá pra pôr só por cima? Exatamente. Eu botei a de silicone, mas faz transpirar mais ainda. E daí se eu deixo transbordar logo, tá tudo embaçado. É que o negócio, seis pontinhos, pausadinha pra toalha. É, né? É isso, mano. Que nem profissional já. Sim. Manda bala, bola por baixo. Bem pesada essa bola, tá? Quanto? Quanto que tá? Quarenta. Tá de quarenta. Principalmente em loop lento. É a metade. Mas isso aí pode ser ajuste da raquete, 229 de efeito. Controle zíngulo. O bug não me abandona, cara. Os bugs não me abandonam. Mas pode ser o controle mesmo, que você não tá adaptado um pouquinho do adaptador e tal. A altura tá boa. É, ó. Quando não perde o tracking, sai rápido a bola, né? Vamos lá. Vamos testar no backhand um pouco. Mesma bola. Quarenta e dois. Tá sobrando, pode fechar o ângulo. Isso. É, ó. Mas. Boa. Tá de boa, né? Boa, tá de boa. De boa. Parece muito bom. Crestar um pouquinho de bloqueio. Ixi. Não é? Ixi. E a vida não é só da porrada, né? Quer levar um pouco também? Tem que tomar um pouquinho também. Deixa eu ver. A câmera está boa aqui. Deixa eu pôr uma outra câmera. Você tá gravando já? Não, já tô gravando desde o início. As merda que a gente tá falando, tá saindo tudo aqui. Vai tudo pro YouTube. Vai tudo pro YouTube. A galera vai conhecer nossos podres. Vai. É uma bola por baixo mesa toda e um bloqueio mesa toda. Isso. Entra, sai rápido. Fecha pro bloqueio. Essa mudança técnica no bloqueio salvou sua vida, né, cara? Vai ser bloqueado. Atrasado demais, né? Não era nem isso, né? Tentava fazer counter loop em tudo, né? É. Então, tem bola que não dá aqui. A bola gira muito, né? Na vida real também, né? Você joga com alguém que gira muito no topspin, você vai tentar contra-atacar o tempo todo. Vai errar tudo, né? Errar, acertar uma, errar oito, nove, né? Uma coisa que aumentou bastante o meu feeling também, no vídeo do Solid Slime configurando, ele botou o power do Haptic System lá, no máximo, e isso melhorou bastante o meu feeling também. Porque a raquete vibra um pouquinho mais, sabe? Vibra, dá uma impressão melhor, né? É um feeling de mentira aqui, né? É, a ideia é enganar o cérebro, né? Na verdade, o virtual é isso, né? Nada mais é do que um jeito de você enganar o cérebro por ele achar que está fazendo um negócio. Então, vamos lá. A única coisa boa do meu Quest 2 é que dá pra fazer um avatar mais bonitinho do que esse que eu tenho. Mas tem avatar no pico também? Tem uns pré-definidos, né? Que é o que eu jogo. Você assistiu os jogos do campeonato que eles passam lá? É esse tiozinho que eu estou agora de cabelinho branco, parece uma ovelha com camiseta preta. Cara, mas é igualzinho você. Obrigado. O cabelinho na foto até. Calma, deixa eu tirar esse robô daqui. Só não usar óculos, né? É, vou eu lá pro outro lado. Deixa eu ver só o ângulo da câmera agora. Acho que esse assim vai ser bom pra filmar a gente jogando. Acho que vai ser bom. Beleza. Beleza. É, nessa época tá meio friozinho assim, mas pra quem é de Curitiba não assusta esse frio daqui, né? É um frio mais tranquilo. Tu é de Minas? Tu tá em Minas agora, né? Eu tô em Minas, né? Sul de Minas. Faz um friozinho, venta bastante a cidade que eu moro, mas nada demais. Cara, aqui deve estar uns 10 graus. Caralho pra caralho também, né? Ah, mais ou menos. Por causa do vento, acaba ficando um pouco mais tranquilo. Tem uma altitude também, então não é tanto não, cara. É, é um pouco mais alto, mas é... É que o sul de Minas aqui é muita montanha, né? Tem a Serra da Matiqueira, né? Aham. Ok. Vamos fazer uns... Deixa eu ver se eu tô com a raqueta certa. Tô. Tô. Vamos fazer uns... Uns drills aqui. Uhum. De... De jogada. Então, ó. Eu vou... Começa você sacando. Quero que você saque bem curto. Eu vou colocar longo por baixo nas pontas. Faz no primeiro ataque diagonal, depois tá livre. Tá? Só pra você cobrir as diagonais. Saca curto, aonde você quiser, mas curto por baixo. Pode ser aqui pelo meio, aqui pra esquerda, tanto faz. Eu vou espetar nas pontas. Você ataca diagonal, depois tá livre. Tá bom? Tá. Boa. Quer que eu saque um pouquinho bem pesado? Um pouquinho, talvez? Não, não. Vai tranquilo. Não, vai tranquilo. Eu peço a notícia. É que... Acontece que... Como o meu... Parece que tá um pouquinho fora. Sabe aquele saque que eu tava já fazendo aqui? Nós ficamos treinando. Eu tava cansado pra caralho. Sim. Eu não consigo fazer mais aquele saque que pinga duas vezes e acaba... Sim. A gente tá voltando pra mesmo. Sim. Tá vendo? Sim. Ó. É. Você vai ter que olhar mais a bola. É. Você vai ter que olhar mais a bola. Mas pode ser a calibragem. Você quer tentar calibrar agora, Raquete? Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que eu vou acostumar sim, sabe? Tem depois... Porque a gente pode fazer uma segunda posição e calibrar só a segunda. E qualquer coisa, se der ruim, a gente volta nessa. Também tem essa opção. Ah, cara. Eu sou meio cabreiro quanto calibração. Mas tá bom. Cara, eu fiz e deu certo, né? E você só precisa ter uma mesa na sua frente pra você apoiar a raquete. É. Que tá... Que eu tenho uma mesa, mas... Tem. Mas tá tudo meio ocupado aqui. É. Você tem que ter uma mesa que você possa apoiar. Eu te mostro. Eu tento fazer um vídeo depois e te mando. Mas é fácil. Não, é sempre de internet do... Tem um cara lá ensinando. Ele pega a realidade mista e ele vai... Sim, exatamente isso. Põe na mesa. Põe. É. Basicamente, você vai colocá-la de pé, assim, na mesa. Apertar o botão ali. Aí depois você põe assim, aperta. E aí depois você põe assim, de lado, na mesa. O cabo. É bem tranquilo. Vai lá. Pode ser adaptador, pode ser um milhão de coisas. Eu acho que tá certo, tá? É. Porque o Solid Slime, o cara já ia fazer certo, entende? Eu acho, né? Eu acho que o Solid Slime é foda pra caralho. Eu acho que ele já ia fazer certo. Não, ele faz, ele faz. Mas só que, às vezes, calibrando, pode ser que dê uma diferencinha. Não sei. Cada impressão pode ser um pouquinho diferente, né? Mas... É, talvez... Tem uma impressora de, sei lá, 10, 20 mil lá? Eu acho que não... Não, não. A Dua Luiz é boa. Ali é garantido o trabalho. Ali é... Ali é a qualidade. Eu peguei uns dele. Tá muito bom. Foi mal, foi mal. Tá bom? Tá bom? Vai sair, João. Boa, boa feita. Boa. Ai, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, tá vendo? Lateral com bastante giro Caralho, não tô pegando nada Quase Boa 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 Só um minuto Deixa eu só conferir a altura da minha mesa Que eu tô achando meio estranho Nossa, tá bem mais baixo Sério? Porra, tava uns quatro dedos mais baixo Nossa senhora Tava achando estranho mesmo Eu falei, caralho, as bolas do taquio Tão empilhando baixinho Agora acho que vai melhor Vai ele, agora as bolas do taquio vão entrar mais alto Vai entrar um pouquinho mais alto, né? Pelo amor de Deus Tava tendo que pegar aqui no joelho Nossa Só pro mestre mesmo Uma burra também, né? Sim Um pouquinho mais de frente pra bola esse backhand Não deixa entrar muito do lado do seu corpo Nossa Boa 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 Que a gente acabar fazendo Você tá indo pra bola e fazendo o movimento ao mesmo tempo Se a bola estivesse por cima, funcionaria Porque você não precisa levantar ela Mas como ela tá por baixo Se você chegar fazendo Você não tem alavanca pra jogar ela pra cima Chega primeiro Abre a perna direita Mesmo que você atrase Abre a perna direita Deixa ela entrar um pouquinho mais se precisar E aí você joga pra cima Não chega batendo o pé junto Porque você não vai conseguir jogar ela pra cima Podia ter um bagulho, né? Tipo a bola anterior da... É, podia, né, cara? É verdade Ia ser ótimo Ter as duas últimas, né? A última de cada um Falar com o Carrot Ver se ele faz Tá mais fácil ele fazer o pino longo Que as pessoas estão pedindo há três anos Nossa, é verdade, cara E é que ele tem bilhões Será que vinga? Tomara Tomara? Tomara Lógico, tem que ter concorrência, né? Senão o cara vai ficar cagando Na cabeça da gente pra sempre Uh, boa, boa Tá vendo como... Tá pegando a minha raquete Tá andando bem, né? É, eu não fiz tanto esforço Tipo, eu tava aqui de pé Sim Ela saiu... Ela saiu super rápida Quase 100 por hora Deve ter saído É Boa Boa Pode Só baixa um pouquinho Galera Tô abusando também Espera um pouquinho essa bola que tá fundo Espera um pouquinho pra você girar É isso Olha só como gira E não sobe É, então Antigamente era o contrário É Subia e não girava Talvez você precisa diminuir Então o bounce O primeiro Mantém o mesmo arco Mantém o mesmo coeficiente de arremesso E diminui uns 3, 4 pontos O bounce Foi pra 69 Como é que é? Foi pra 69 69 é top Isso Boa, boa, boa Aí você vai ver que ela vai segurar um pouquinho Vai fazer mais arco Não vai sair tão reto Boa 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 Controlando bem Sim, mas com potência Sim Sim No teste 2 eu tinha que me matar Pra fazer isso aí Isso que tu quer dizer Chega e depois faz É, exatamente Não chega fazendo Porque às vezes ela tá meio longe assim E a gente chega fazendo Atrasa um pouquinho Pra chegar primeiro E depois você joga o braço Chega a perna primeiro E depois o braço Boa 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 só não é maior que a Alemanha. De liga, assim, de campeonato. É o campeonato francês, só não é maior que o alemão. Ligar, ligar. Pra você ter uma ideia, ó. Pra você ter uma ideia, o Anto, que é o nosso número um aqui, ele é nível 400 na França. O Grilon era 90 da França. Que isso, velho. É, é. Quando ele era mais novo, né, um pouquinho. Mas o Anto joga pra valer na vida real também? Sim, joga, joga. Joga num clube lá na França, ele é 400. Joga num clube de, acho que é... Tem duas divisões profissionais, Pro A e Pro B. Aí tem uma, primeira, segunda e terceira. Eu acho que ele joga na primeira divisão, que é tipo uma abaixo da Pro B, entendeu? Ah, entendi. A primeira visão da segunda... É, primeira divisão amadora, vamos dizer assim, né? Eles chamam de nacional, eles chamam de primeira nacional. O clube que eu jogava, jogava na segunda nacional, mas isso há 15 anos atrás, né? Jogava na 15 nada, 20 já, caralho, tô velho. A gente jogava na segunda nacional e na pré-nacional, que é tipo como se fosse a quarta divisão, se não me engano, nacional. Eu jogava na equipe B do clube, que era essa quarta divisão nacional. Ah, nossa, cara, tem tanta divisão assim, velho? É, tem. E a galera forte do clube, a equipe A do clube, eu era a equipe B. Eu era um jogador médio da equipe B. A galera da equipe A jogava na segunda nacional. O Anto joga, tipo, na primeira nacional, se não me engano. Primeira ou segunda também. É, é uma galera ali do nível dele, entre 300 e 400 da França, assim. E tu já jogou contra o Anto no BR? Joguei duas vezes, já perdi. Tive match point nos dois jogos que eu joguei com ele e perdi. Ah, sério? É. Um deles tava 20 a 16, 1 a 0 pra mim, 20 a 16, eu perdi o jogo. 20? Mas 20? 20? É, 20 não, desculpa, 10 a 6, 10 a 6. Tô falando da época que eu jogava lá, eu era até 21. Tô velho mesmo, né? É, tô velho pra caralho mesmo, não tem jeito. Tava 10 a 6 pra mim no segundo set, eu perdi o jogo. Esse girou pra caralho. Boa. Boa. Controla um pouquinho, não precisa de tanta potência na primeira bola. Controla um pouco. Tá vendo? Se você controlar... Do jeito que a sua bola sai rápido da mão, e não é por causa do quest, a sua bola sempre sai rápida. Se você controlar a abertura de jogo um pouquinho, você vai ter mais equilíbrio pra fazer a próxima bola mais rápido, mais firme, entendeu? Se você forçar demais a primeira, a primeira bola não é o seu ponto forte, ela nem sai tanto, não é tanto assim, não gira tanto, não é uma coisa assim espetacular comparado com a sua segunda bola. Então, economiza um pouquinho na primeira controlando, pra você tá mais inteiro pra fazer depois. O seu segundo, a sua segunda bola é uma bola muito rápida e muito boa. Entende? Então, não desperdiça o ponto na primeira logo. Controla, joga, gira, dá um arco um pouquinho maior, e isso fica equilibrado. Isso, agora, aí, na próxima é que a sua técnica brilha mais, é onde você faz melhor. Isso, agora se vem, isso. Essa foi tracking, essa deu pra ver. Essa deu pra ver a raquete se escapando. Mas por que você perguntou do Grilon, se jogou com ele, chegou a jogar com ele algum dia? Não, é porque eu vi uma, teve uma liga faz meio ano atrás, eles foram lá no, com os caras do table tennis dele e tudo, eles fizeram um local, né, da Europa, né? Ah, sim, fizeram. O Grilon jogou. O Grilon, o Seldon, o Nat Ping. É, não, tava todo mundo lá, tava todo mundo lá. O Harry Kane, o Harry Kane, tava... Mas o próprio TVR não foi convidado, certo? Não, ele não viaja pra fora da Grécia, se não me engano. Alguma merda, não sei o que acontece, ele não viaja, ele não... Acabou não indo. A galera fala que ele tem problema com a justiça, ela não pode deixar o país. Fala de zoeira, mas ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe. Boa bola. 149, tá louco. Controle, né? Ah, vai se, foder. Comprou um pico pra mim. Boa sorte. 90 hertz, boa sorte. A diferença tá no... Operador. Tá no operador, né? Controla. Tá ruim essa bola. Tá aqui, ó. Tava longe do corpo. Ui. Você volta. Aí caí deitado. Boa. Aí equilibra de novo, não para, né? Não, não exagera. Vida não é fácil assim, não. Essa é a pior bola. É, fecha um pouquinho, espera, não tenha pressa. Tá bom. Um, boa. Um, beleza. Um, 52 mil Players, Gloria É XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPII configurUMAOneですね. Boa bala, boa bala. Mais controle. É, tá fora de posição, controla. Essas que estão na mão, tipo essa agora, fecha o ângulo e faz o seu. Mas cuidado com as bolas que estão longe. Você tá se movendo pra bola ainda. Uh, linda. Muito rápido. Ai, que porra. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a pior bola. Olha só. Boa bala. Boa bala. Ah, de novo. Boa bala. Certamente três fora nem acredito. Boa bala. Tch. 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 Atenção, essa bola faz um pouco de curva para a direita, hein? O bloqueio, espera um pouco a curva, isso, espera um pouquinho mais, deixa ela definir bem a curva, tem muita bola que você erra que você vai tentar adiantar demais, não precisa, você tem potência natural, você não precisa adiantar demais. Melhor uma bola na mesa que duas voando. Melhor uma na mão que duas voando. Vamos fazer um pouco de jogo para ver como fica. Vamos, só deixa eu me secar um pouquinho. Eu vou comprar um chão antiaderente, cara, não é possível. Eu vou trocar minha máscara aqui também. Aderente. É, não compra um antiaderente senão você vai patinar. Tipo panela antiaderente. É, o cara compra um piso achando que está apavorando, compra tudo ao contrário. Não, eu quero um piso antiaderente. Vai jogar, parece que está aqui o de patins jogando. Amor, em volume um pouquinho. Mal que se envolviu, Vlad. Não, tem mais uns 15 minutinhos. É, mais 10 minutos. Está acabando. Beleza, vamos lá. Quero que você pense em controlar a bola que estiver difícil. Controla, põe na mesa. Dá chance para o outro cara errar, tá? Vai para cima quando estiver na mão a bola. Quando estiver na mão, controla. Não tem pressa. Posso jogar? Normal? Não, gente? Joga normal, normal, normal. Estuda. Vamos lá, deixa eu seguir esse espaço aqui tem. E... Vem... Vai. Vai... Vem... Vem... Não,hak... Lá... No os lados. O que é isso? Scoop. Scoop. O que é isso? O que é isso? Pode ir. Deixa. Dá tempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Opa. 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 Ah, eu vou dar uma luta. Ah! Opa. Ah, meu Deus, dois presentes, Natal e eu. Vamos lá. E daí? Eita. Tá. Ah, bugou tudo. Bugou muito aqui. Bora. É bug dos dois lados, cara. Um pouco de cada. Nossa senhora. Chamou o Carrot pra assistir um jogo nosso. Nossa senhora. Do jeitinho que você me ensinou. Joga o corpo junto. Eita. Bomba. Vigem, Maria. Difícil a vida aqui. Eita. Nossa. Nossa. Trabalhou toda a parte. Do... Viva. Boa. Muito quase. Boa. 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 Jogou bem. Boa. Boa. A sorte estava do meu lado. Porra. Acho que estava o quê? 9 e 6, né? Sim. Aí, você deu uma 10. Mata o... O cara está tentando buscar o jogo e se fudendo pra caralho. Sim. Focado pra garalho. Aí toma um no 9 e 6. Aí toma um no 10 e 9 de novo. É, chegou a 10,9? Não, ficou... Não, 10,8. Não, 10,8, 10,8. 10,8. Quer mais uma? Vamos mais uma, dá tempo. Mais uma, último. Quero que você preste atenção. Toda vez que você joga, principalmente dentro da mesa, sem pressa, seu jogo flui um pouquinho melhor. Só que cuidado, que tem hora que eu tô sacando longo e você não tá esperando e tá fazendo recepção merda perdendo ponto importante. Espera o longo. Tá um pouquinho diferente tudo aqui. O saque longo pra mim tá foda. É, então. Então, espera. Às vezes dá um passinho pra trás, sabe? Não necessariamente você precisa tacar o saque longo, mas é importante que você controle melhor. Pelo menos faça uma recepção mais baixa, mais funda, né? Sim. Tá te pegando meio desprevenido. Não mete um... É, então. Mas se você tá meio que... Espera, teve uma hora que eu saquei curto, você cobriu rapidinho, assim, colocou super curto. Falei, pronto, ele não tá esperando o longo, porque não dá tempo de fazer isso num saque curto. Você tava antecipando o longo. O próximo saque que eu dei longo, você se embananou, jogou pra cima, ficou ruim. Entendeu? Então, sempre longo, cara. O longo é que o curto você dá um jeito. E se você pegar o curto mais ou menos, você tá no jogo ainda. Se você pegar o longo mais ou menos, começa a ficar ruim, né? Vai. Tá vendo de novo essa bola, né? Um pouco, sim. Né? Boa bola. Boa bola. Boa bola. Abusado. Sai daqui. Folgado mesmo. Folgado mesmo. Essa bola faltou preparação. Você abriu super bem no meio, me complicou todo. Custava se mexer um pouquinho, preparar, sabe? Tô plantado, mano. Exatamente. Pô, você fez uma bola boa, dá um passinho pra trás, você sabe que vai vir fácil, vai vir alguma coisa que você pode usar, né? É de você, nunca dá pra esperar nada. Ai, não consigo nem sacar hoje. Tracking, tracking. Tracking, tracking. Boa bola. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Vamos combater. Né? Ah, não. Que saíro, né? Tá difícil demais esse tracking. Ai, que foda. Nossa, tá ruim demais. A posição da minha raquete eu não acertei até hoje. Ih, caralho. Não gosto de ganhar. Nem eu, né? Tudo jeito. Boa. Sigh, cê, cê, cê. Sigh, cê, cê. Pim. Come on. Muito efeito também, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, velho. Vamos ver tentando, né? Isso que eu tô tentando, esse saque que saiu ali, eu tentei fazer curto no meio, pra você ter uma ideia. Nossa. Não, o meu não tá tão ruim assim. Eu nunca ia tentar um saque lá, é muito difícil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ui, era bom. Mecada. Entrando curto, mano. Tinha que tentar, né, pô? Não ia nem dormir. Boa, boa. Foi quase aí, mas pegou uma inaquininha assim de lado. Boa. Quando você for jogar com a galera essa semana, pensa em controlar a primeira abertura de bola pra você ir ganhando confiança também. Tá no tracking, tudo. E aí só força se tiver com a bola na mão. Tá? Se não tiver muito na mão ali, passa a passo, passa efeito. Tá girando mais a bola, sabe? É, mas tá girando bem. Então aproveita que tá girando com menos esforço. Relaxa, gira uma, duas, espera uma bola boa pra você forçar e fazer velocidade. Mas você viu que tá melhor, né? Tá jogando bem. Sim, sim, sim. Tá saindo bem da mão. Principalmente quando você dá um passo pra trás, fica nessa bola de controle, tá com menos esforço, tá com um arco bom. É isso que a gente precisa, entendeu? Com as bolinhas, eu só dou um toquezinho assim e sai com 80 de efeito, cara. Sim. E outra, quando você tá jogando com um cara mais forte, eles vão te forçar a movimentar mais pro fundo o tempo todo. Então é importante que você, do fundo, consiga controlar o arco aqui com menos esforço e manter a bola no fundo, né? Manter a sua bola funda também. E sem ficar batendo chapado, sem entrar a bola reta, né? Fazendo um pouco de giro pra complicar, porque senão a bola reta o cara cobre em cima de efeito e fica ruim pra você. Beleza? Tá bem no lugar, ó. Não, é. Parece que tá muito bom, sim. Sim. É só a questão de acostumar agora. Talvez mais o peso. Eu acho que acontece que, tipo assim, o FOV, o Field of View, o campo de visão, ele é um pouquinho mais esticado. E na minha cabeça parece que minha mão tá lá, mas na verdade ela tá aqui, sabe? Tipo, um pouquinho a noção do espaço mesmo. Eu tô com o problema contrário, porque o pico é o mesmo campo de visão do Quest 3, é a mesma lente. E agora, eu tentando usar o Quest 2, parece que colocaram aquele negócio de cavalo em mim, sabe? Aquele negócio de limitar a visão. Sim. E eu não consigo ver direito as coisas. Parece que a mesa tá menor até. A impressão que eu tenho é que a mesa tá menor. Sim. Porque... Parece que... Mais esprimidinho, né? É... É... É bem isso. É muito estranho. Mas tudo bem. É adaptação. Não tem jeito. Eu não vejo a hora de dar certo o Quest 3, que tá lá. Na hora que chegar, talvez melhor a minha vida, mas... Tu já comprou? Não. Não. Os caras... A minha galera lá dos Estados Unidos mandou pra mim de grado, mandou de presente pra mim. Nossa Senhora! Tá preso... Só que tá preso na alfândega lá, na Receita Federal, faz mais de dois meses. Faz quase três meses já. No Brasil? É, 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 é. Cara, então deve tá quase saindo, porque esse é o tempo máximo. É 90 dias, né? É tipo... Não, já... Puta, já... Os caras não dão... Os caras não dão notícia, não dão nada. Eles não me cobraram ainda a taxa, nada, nada, nada. Sim. Não, mas... Entendeu? Talvez tu não vai ser taxado, né? Quem sabe. É, então. Ele mandou como produto usado, porque era usado mesmo. Ele não mandou fechado na caixa, né? Não, claro. A alfândega é aleatoriedade, né? É aleatório. É, então. Só que eles não... Eles me mandaram e-mail falando que eles não aceitam produto usado. Eu falei, como assim? Eu tenho um irmão nos Estados Unidos que quer mandar uma mail usada pra mim. Ele não pode? Ela falou, não, não pode. Falou, não, não pode. Mas é... Correio é... É uma bosta, né? É, então. É isso aí. Uma vez eu também comprei uma... Tinha comprado umas paradas da Butterfly lá da... Como é que é o nome da loja, cara? Eleven... É da Stone lá. É uma loja de tênis mesmo lá. Sim. É tipo o Table Tennis Eleven, né? É isso? É, exatamente. É tipo um nome parecido. É tipo uns russos lá. E eu comprei uma Viscária, cara. Meu, e fiquei tipo uns três meses.